A equipe recebeu uma denúncia pela delegacia, tem uma vítima, uma mulher, alegando que o marido dela é usuário de um torpecente, estava colisado, e no dia de hoje ele tentou, pegou faca na residência e estava tentando contra a vida dela. Ela passou as informações para nós ali na delegacia, a gente já consultou pelo nome dele, ele está consultando como procurado da justiça, e a gente está indo até o local agora lá para averiguar a melhor situação. O uso excessivo do álcool e do entorpecente é um dos principais gatilhos para agressões domésticas. O homem é localizado na porta de um bar. Coloca a lata no balcão, hein? Coloca a lata no balcão. Coloca a lata no balcão, põe a mão na cabeça e vire de costa. Põe a mão na cabeça e vire de costa. O suspeito passa pela revista completa. Ajoelha, 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 tiozão. Ajoelha. Ajoelha, vira de costa e ajoelha. Vira de costa e ajoelha. Ajoelha no chão. Vamos ter o grão. O procurado acaba flagrado com duas facas da cintura e agora será algemado. As duas facas. Foi encontrado com ele? Foi encontrado as duas facas com ele. Não, por quê? Ó. Eu não levo nada? Nós estamos conversando na boa, não tá? Não tá indo na boa? Não tá indo na boa? Você quer confusão? Claro que não. Beleza? Sua esposa falou pra nós. Você ameaçou sua esposa, não ameaçou? Você não ameaçou sua esposa? Não. Você não tá devendo pensão alimentícia também? Você tá procurado pela justiça. O filho dela embateu. Você tá vendo o meu rosto? Entendeu? Por que você tava com aquelas facas ali? Por causa do filho dela. Você ia tentar alguma coisa contra a vida do filho dela? Claro que não. Ele embateu três vezes já. Ah, é? Então tá. Então a gente tá indo pra delegacia, lá você vai explicar isso daí. Beleza? Projeito, qual que é a situação aí? A gente foi solicitado por uma vítima, esposa dele. Alegou que ele tava tentando contra a vida dela. Ela saiu correndo de casa. Ela procurou a gente. A gente veio atrás dele aqui. Agora a gente vai subir na residência lá. Ela informou que ela quebrou toda a residência. A gente vai dar uma verificada lá pra ver se tem outro armamento, alguma coisa do tipo lá dentro. Tá autorizado por ela. Tá na nossa viatura aqui atrás. Outra equipe que tá apoiando a gente. E é isso aí. A gente vai verificá-la agora. Num verdadeiro ataque de fúria, o marido quebrou os móveis de um dos quartos da casa. Você é filho dela? Isso. Ele tentou alguma coisa contra você? Não. Não? Ele só tava com a faca assim toda. Aí ele vinha assim, ficava com a mão pra trás, pegando na faca. Mas ele não tentou nada contra você? Não. Você chegou a agredir ele? Ele tá transtornado. Não. Tá alterado? Tá. Ele usa a droga? Tá. Ele bebeu hoje e usou droga? Bebeu. Entendi. Aquele quarto é seu? Aquele quebrou? Não, é do meu irmão. É do outro irmão seu? É do meu irmão mais novo. Ah, entendi. Seu irmão mais novo tá onde? Então, ele saiu com a gente, mas não voltou. Ah, ficou com medo. Aí ficou por lá. Tá. Quantos anos ele tem? Dezoito. Dezoito? Esse comportamento dele é recorrente? Então, na verdade, se eu não me engano, acho que é a segunda vez. Ele fica desse jeito. E aí ele ameaça todo mundo quando tá assim. Aí ele sai igual doido. O que ficar na frente dele, que falar qualquer coisa que ele não gostar, ele vai pra cima. Bebe muito ele, pelo jeito. Bebe. Aí ele bebeu, brigou com o meu filho caçula. E aí ficou violento. Como o meu menino não veio da festa que a gente tava, ele saiu quebrando as coisas pela casa e falou que ia matar o menino, era pra mim não chegasse. Pelo que o filho da senhora falou, não é a primeira vez que ele faz isso, né? Não, é a segunda vez. Já quebrou o vidro, já quebrou o vidro do meu fogão, já quebrou as coisas dentro de casa. E aí agora ele veio pra me dar um soco na rua, no meio de todo mundo, que eu tava lá, que eu fiquei na rua, porque como não tinha ninguém em casa, eu fiquei na rua. Aí a hora que ele desceu daqui, que ele viu que eu tava na rua, ele achou que eu tava no barco, eu tava no meio dos homens e veio dando um soco pra cima de mim. Aí eu falei pra ele, eu quero ver se você bate em polícia igual você bate em mulher. Aí saí e fui na delegacia. E ele tava com duas facas agora, ele chegou a ameaçar a senhora com elas? Não, ele bateu, quebrou várias facas aqui, que ele tava esperando o meu filho chegar. Então ele queria... Aí eu saí, aí quando eu tava na delegacia, esse outro, meu filho falou, mas ele já tá com outra faca. Ele tá esperando o caçula chegar, que ele disse que ele ia sangrar igual o porco. Então ele chegou a ameaçar pra senhora, ele chegou a ameaçar o seu filho, né? Que vai sangrar meu filho igual o porco. E ele tem algum tipo de problema com a justiça, atraso de pensão? Sim. Ele tem então atraso de pensão de um filho que não é da senhora? De um filho de um relacionamento anterior no meu casamento. Sergente, só de olhar dá pra ver que o sujeito tava bastante alterado, né? Tava, né? Mistura de álcool com droga, né? Vamos conduzir agora? Se for necessário, a gente passa no hospital com ele. Mas ele vai ficar preso, né? Já tá respondendo o processo, já tá com processo por pensão alimentícia, como ela informou. A gente vai consultar no sistema pra verificar o fato mesmo. E vamos conduzir pro DP. Foi verificado o DP, vamos estar mandado de prisão aí do mesmo, que é sério. Tô conduzindo, vai ser apresentado o DP de vários, que é sério. Por gentileza, sim, só o tático 90 ao comando. Tchau. 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 Tchau.